Bora fazer pão de queijo de frigideira só com o que tem na dispensa? Joga pra trás, tu costa, encosta Você vai precisar de dois ovos, polvilho azedo e um pouquinho de mussarela Pode ser um pouquinho, viu gente? Porque o trem tá feito, tá caro Cês vão misturar os dois ovos com polvilho azedo São três colheres de polvilho azedo Fica desse jeito aí, cês misturam Vai misturando até dar uma ligazinha bonitinha Eu sou suspeita de dizer que vai dar errado essa receita Porque eu amo queijo, eu sou mineira, né gente? Pão de queijo é linda Coloca um tiquinho de sal, porque o queijo já tem sal, viu? Coloca um tiquinho só pra ficar um negócio regulado ali Ficou desse jeito aqui, gente? Pronto, agora é só ir pra frigideira Unta a frigideira com margarina ou manteiga Eu vou usar margarina porque eu não entendi pra comprar manteiga Lembrando, essa receita é da minha vizinha Vizinha, obrigada, viu? Essa receita é maravilhosa Daí nessa hora aqui, ó o perrengue que aconteceu comigo Minha ring light quebrou Mas fazer o que, gente? Faz parte Acende o fogo e bora colocar Desculpem o ângulo, tá? Porque sem ring light agora vai ser assim Espero que vocês não parem de assistir meu vídeo por causa disso Colocou na frigideira, tampa, gente E fica um minuto de um lado só Fogo baixo Agora é só esperar, dar um minutinho Daí você vai lá e vira Eu fiquei cagando de medo aqui nessa hora Mas, graças a Deus, deu certo Esse já foi o lado, gente Que tava de baixo Agora o lado de cima que vai negociar Depois, literalmente, dois minutinhos e tá pronto Olha isso aí Gente, eu fiquei chocada Eu achei que não ia ter gosto de pão de queijo Não entendi, cara! Como assim? E esse é o pão de queijo de frigideira Beijo!